Graças e paz a todos, que Deus abençoe sua vida poderosamente, no nome do Senhor Jesus, Bispo Santos, seu amigo e irmão, aqui com mais uma mensagem de fé, de ânimo, de encorajamento e uma oração, clamor ao término desta mensagem. E aqui é mais uma transmissão do canal Mensageiro das Boas Notícias, no oferecimento da Casa de Oração Leão da Tribo de Judá. Se você desejar compartilhar, compartilhe, se inscreva, deixe o seu pedido de oração nos comentários e nos ajude a crescer, esse canal, para evangelizar o máximo de pessoas possíveis. Eu estou aqui com Isaías, a Palavra de Deus. Isaías 41, versos 8, 9 e 10. Isaías 41, 8. Diz assim, Palavra do Senhor. Deus, Ele aqui, nos faz lembrar, tanto a Israel como nós, que quem nos resgatou, quem nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para a sua presença, para o seu reino, foi o próprio Deus. Deus, a nossa natureza enganosa, pecaminosa, ela jamais desejaria estar na presença do Senhor. Ficar na presença do Senhor, andar na presença do Senhor. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Deus, Ele está nos encorajando aqui. Deus está dizendo que nós temos que se lembrar que mesmo diante de qualquer luta, batalha, guerra interna, espiritual, pessoal, familiar, conjugal, sentimental, financeira, crises, olha o que Deus, Ele já nos fez, olha o que Deus, Ele tem feito, olha de onde Deus, Ele nos resgatou, de onde Deus, Ele nos tirou. E talvez você está aí agora me assistindo, preocupado, ansioso, talvez até fazendo uso de remédios, antidepressivos, remédios que te fazem dormir porque você já não tem mais vontade e condições de dormir naturalmente, é induzido ao coma a base de remédio para você dormir dopado. Talvez você se encontra com um quadro clínico totalmente transtornado, um transtorno bipolar. Talvez você está passando por uma fase ruim, péssima, mas Deus está te dizendo para mim e para você aqui, pois tem pessoas piores do que a gente passando por lutas maiores, dificuldades maiores, e o Senhor, Ele quer nos ajudar. Ele está dizendo aqui, você é meu servo. No versículo 9, eu escolhi e não rejeitei. Você já pensou se Deus Ele tivesse nos rejeitado? É bem verdade que por amor a Abraão, o amigo de Deus, o pai da fé, todos nós que somos da fé, somos amparados nesse amor. Pois uma vez que nós manifestamos essa fé, apresentamos essa fé, usamos essa fé, Deus Ele faz coisas surpreendentes, extraordinárias, em que todos que verem as transformações que Deus Ele tem para fazer, Ele quer fazer, Ele há de fazer na nossa vida, vão duvidar, não vão acreditar de ver a reviravolta que Deus Ele pode, quer e vai fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Nada é impossível para Deus, o choro Ele pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, independente de você estar aí chorando, abatido, cansado, ei, melhor é o fim das coisas do que o começo, o início, você precisa acalmar o seu coração, você precisa colocar o pé no chão, você precisa ter tranquilidade, paz no seu coração, o Senhor Ele finaliza assim no versículo 10, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou seu Deus, sou seu Deus, será que você não percebe que Deus Ele me fez chegar aqui agora, através deste canal, mais uma vez, para poder falar com você e dizer que Ele é contigo, eu não estou fazendo uso de um livro meu, de nenhum tipo de conteúdo meu, ou história minha, não, eu também tomo posse, eu pego a minha porção dessa palavra, Deus me incomodou aqui, colocou essa palavra no meu coração, e eu vim aqui prontamente lhe entregar, para concluir Ele diz, não tenha medo, pois sou seu Deus, eu fortalecerei e o ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa, é com esta mão de Deus que eu quero orar agora por você, pense em Deus aí agora e na sua família, na sua vida, Pai maravilhoso, bendito é o Senhor, que a tua mão direita, ela nos guie, nos guarde, nos proteja, nos conduza, segura meu Deus, na mão dessa pessoa que está acompanhando essa mensagem, essa oração agora, e não deixe que ela venha perecer, cair, esmurecer, não deixe que o mal venha prevalecer, Pai eu entrego a vida dessa pessoa em tuas mãos, e declaro a cura, o milagre, a bênção, a restauração, a vitória, o livramento, tudo que o Senhor tem preparado para a vida dela, que ela tome posse aí agora, para a honra e glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus te abençoe, fique bem, fique na paz, e até a próxima oportunidade que Deus nos der de encontro através deste canal, um abraço, compartilhe, se inscreva, curta e deixe o seu pedido de oração nos comentários, forte abraço,